Fala, amiguinhos! Fala, amiguinhos! Fala! Estou com 10 agora, novamente! Vamos seguir nessa porra! aqui a chapéia nessa do local aqui vamos achar achar um pvp doido menino aqui ali e assim tem um caminhão ali tá observando a cidade aqui acho que não vai achar ninguém não hein caminhão ali não sei tá esperando para ver se aparecer alguém ou não e agora não apareceu ninguém não será que tem dono vamos ver se tá funcionando essa porra né esse caminhão ninguém veio aí agora esperei que só para ver se vinha alguém aí não viu ninguém acho que não tem ninguém não é aqui nem funcionando tá aqui tá sem gasolina eu acho que é sem gasolina aí e aí aquele já vai eu ver que tem gasolina do lado de fora do caminhão se quiser que tem alguém em cima desse nem olhei em cima desse hospital aí se tiver alguém aí eu tô tô ferrado cara tudo com o meu lookzinho aqui da hora tô com a trupeta melhor arma do jogo mentira só que não né o lute bom tô com a brise aqui né eu não quero morrer não eu não quero morrer não menino quero sobreviver né a portinha do caminhão vamos ver se tem né eita arma vai cair ó e os tem não gasolina não get out menino quer fazer o que aí quer morrer eita jogou arma no chão e pega pneu pneu furado dentro do caminhão é então vamos descer eu acho né ou vamos para dentro da cidade mais aqui para ver se tem alguém para nós matar não não vai matar não nós vai ser amiguinho Uma delícia de FPS, só que gravando aqui, dando umas travadinhas assim, né, mandando aqui, oh, que ruim, não sei o que, de boazinha, ó, dá umas lags, só gravando mesmo, porque o FPS tá uma, tá, tá massa pacas, cara, ó, acho que era um cara ali, ó, é não. Então vamos descer na parte da costa mesmo, pra ver se nós achamos alguém. Porque alguém tá dando play aqui só aqui, agora, essas partes, nas casinhas, todo canto tá dando play aí, esse menino. Vamos descendo aqui. Vamos pra dentro, né, pra ver se nós acharemos alguém. Oh, é um cara ali, ó. Ah, vai morrer. Vai morrer. Hello? Hello? Hello, hello? Hello, hello, hello? Hello, 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 hello? Hello, kitty. No, no, stop. No, no, stop. Filha da puta, mudou os tiros de beleza e não morreu, vai. What the fuck, man? Stop! Stop! Ha, 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 ha. Ah, meu Deus! Meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah! Ah! A porra da arma tá descarregada. Sacanagem, né? Não, não vou parar. Fight me, poofy. Fight me. Punch me, poofy. Punch me. Help, man. Que beleza! Kill me. Peladinho, eu nem quero nem gastar de munição aqui, esses peladinhos. O que é que eu gastei? Viu pra cima de mim? Ah, eu vou recarregar logo essa merda. Eu não vou nem brincar mais. Vou pegar esse aqui que tá correndo. Ué, que lag. Stop, man! Tem que fechar o... Tem que fechar o... Ha, 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 eu vou matar. Ha, 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 acertei, né, ué? Cadê ele? Eu vou matar, ai que delícia, cara. É dois... Se esquecendo que era dois tiros só, né, na Brazor. Eu não tenho esquecido, ai eu vou ter que agrandar só com o menino. Dois tiros, cara levou dois tiros de Brazor e não morreu. Ai, sacanagem, é isso? Dois tiros de Brazor no peito. Um pedaço de Brazor no peito. Dois tiros de Brazor no peito. Que medo. Esse Brazor é perigoso, não é para brincar com esse Brazor não. Deixar de brincar eu vou matar logo. Ah, eu vou pra cá. Quer ver? Se eles for subir, já era. Eles deram. Correu! Correram, menino! Cadê isso? Ah, não vou nem correr. Ah, vou pegar esses caras. Vou matar logo. Acho que ele ia vir atrás de mim. O outro levou dois tiros no peito dele, mas não sei se eu acertei os dois, né? Não sei se eu acertei os dois, mas eu só fiz somente um tiro no peito dele. Aff, eu perdi esse por aqui. Eu achei que ele ia vir atrás de mim. Sacanagem, hein? Sacanagem mesmo. Meu Deus! Cadê eles? Aff, eu perdi eles. Infeliz, cadê eles? Acho que ele tá... Alguém passou por alguém ali. Oh, não. Acho que não. Impressão minha. E o cara não tava nem sangrando. Levou dois tiros no peito e tava nem sangrando. Sacanagem, hein? Tá igual a trompete, hein? Se dá 20 tiros no peito e o cara não morre. Trocar esse machado. Acho que era um machado. Que doido, olha a porra. Pegaram os machados tudinho daqui. Eu acho que... Ei! Olá, cara! WTF? WTF, cara? WTF, cara? E o ardei. Acertei esse tiro. Quer dizer, errei o tiro, caralho. Gosto de brincar que sou peladinho, mano. Não vou nem brincar. Vou matar logo. Olha! A câmera... Essa coisa tá ruim pra caralho, mano. Eita porra! Fodeu! Vai fechar a coisa. Fodeu, pegou o negócio. Vamos recarregar. É ruim que é duas balas só. Aí é ficar tenso, mano. Fica tenso pra caralho. O bagulho doido, né? Olha isso! Ai, caralho. Não posso não. Tem que fazer um tiro valer a pena, cara. Porque se gastar dois tiros, né? Cadê? Vai morrer agora. Olha que virada linda, eu acho, né? Olha o lag. Homem, que travou. Tem que pegar o tempo certo. Que virada linda. Que vai ser. Aff... Olha o lag. Caralho. Travando que sou a porra. Gravando. Só gravando mesmo. Tem que pegar a distância certa. Eu já fiz isso mais de nem sei quantas vezes. Cadê? Deixa ele... Vou sair perto daqui da cidade, né? Tô gravando agora, tá assim. Acho que o tiro a gente é muito alto. Ah, fila da puta. Tô no bando pra caralho também. Num bando não. Num bando mais que quem num bando, né? Cadê ele? Ah, fila da puta. Ah, fila da puta. Ah, vou trompetar ele agora. Deixa ele pegar a arma. Fila da puta. Fila da puta. Filá da puta, morre. жеfjef. 間ijo bucket. F**** Filá da puta. F**** Filá da puta. Filá da puta... FR하세요f jerf Nem bando pra caralho, hein? walzer bubeto. Tranquilo. louamooporv Tá muito noob, tá travando pra caralho também O FPS tá muito bem alto pra mim aqui Só o que tá travando, não sei porquê Nossa travadinha da porra Passa a bandaia Olha que milagre da boca, só foi um tiro de tumpleto que os caras coisou Foi impressão minha, acertei mais tiros, só foi de um soga, ele deixou Que porra é essa, do céu capeta? Ô louco, o filho da puta acertou tiro nenhum Ô não vou ir mais dentro da porra Ooooooo